Mesmo quando não vejo solução Em meio à escuridão eu posso descansar E mesmo estando cercado, pode parecer o fim Mas sei que sua luz me encontrará E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor Que me envia o seu corpo a provisão Vejo correntes caindo, que me impediam de viver O que o Senhor me prometeu Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou, não acabou Me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor Que me envia o seu corpo a provisão Vejo correntes caindo Que me impediam de viver O que o Senhor me prometeu Eu cantinho Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou, não acabou Não acabou, não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou, não acabou Não acabou, 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 não acabou, não acabou O começo e o fim é o meu Deus E Ele me diz Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou Não acabou Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz Não acabou Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou Não acabou Não é o fim da história Não Não é o fim Não é o fim Não é o fim, não Diga uma de suas mãos aos céus e diga Quem determina o começo e o fim É o meu Deus e Ele me diz É o meu Deus e Ele me diz Não acabou Não acabou Abro os meus olhos e posso ver Cadeias caindo, portas se abrindo Cadeias caindo, portas se abrindo Cadeias caindo, portas se abrindo Não acabou Não acabou Não acabou Não é o fim da história Não é o fim da história Não é o fim da história